Dia 27 de abril de 2021, bem-vindos amigos ao canal Milhão no dia de hoje. Vamos fazer uma análise técnica completa de Itaúsa e TSA4 em função de divulgação de fato relevante, um fato bastante importante que foi divulgado hoje pela manhã pela Itaúsa. Iremos compartilhar neste vídeo esta notícia com você e na sequência, é claro, atualizar a nossa análise técnica. Fique até o final então, meu amigo do milhão. Se essa é a sua primeira vez aqui, aliás, se inscreva, ative o sininho de notificações. Aqui falamos de Bolsa de Valores diariamente, diariamente tem análise técnica de ações negociadas na B3 e hoje, é claro, em função da notícia de aquisição da Aégea pela Itaúsa, nós vamos fazer essa análise técnica. Hoje a Itaúsa desembolsou 1,3 bilhão de reais para comprar 8,5% dessa importante empresa do segmento de saneamento. Iremos compartilhar com vocês este fato relevante e hoje, apesar da notícia de compra, os papéis ITSA4 permaneceram na maior parte do dia no negativo, neste momento aqui por volta das 16 horas e 15 minutos, cotada a R$10,08, desvalorizando 1,8%. Iremos então primeiramente para a notícia e na sequência a nossa análise técnica. Compartilhando com vocês, amigos, uma notícia relevante sobre Itaúsa, que foi informada no dia de hoje, Itaúsa compra 8,5% da empresa de saneamento Aégea por 1,3 bi. Esta notícia saiu no valor econômico. A Itaúsa fechou um contrato para a compra de uma participação na empresa de saneamento Aégea por 1,3 bi de reais. A parcela adquirida equivale a 8,53% do capital total da companhia, conforme divulgado na manhã de hoje pelas duas companhias. O valor final da operação está sujeito a ajustes. Para pagar a compra, a Itaúsa pretende captar recursos por instrumento de dívida de longo prazo. A expectativa é que a transação seja concluída no segundo TRI de 2021 e que não tenha efeitos relevantes no exercício social atual, segundo a empresa de participações. Conforme os termos do acordo, a Itaúsa e TSA4 terão o direito de indicar um membro para o Conselho de Administração, um para o Comitê de Auditoria e outro para o Comitê de Finanças. Com esse investimento, a Itaúsa adiciona ao seu portfólio um ativo que combina taxa de retorno atrativa, alto potencial de crescimento e impacto positivo para a sociedade, diz a direção da Itaúsa no comunicado. Segundo a EJA, a inclusão da Itaúsa na lista de acionistas será importante para o reforço da estrutura de capital e na identificação de novas oportunidades de crescimento. Então, muita calma nessa hora, muita atenção, Itaúsa fazendo uma movimentação bem legal, bem interessante neste ano de 2021, notícia muito boa, pega bem, agora a gente vai para a nossa análise técnica para verificar se já existe algum tipo de reflexo nos preços das ações Itaúsa 4 neste dia 27 de abril, em função da notícia. Eu não sei se vocês estão lembrados, na última análise, há sete dias atrás, nós havíamos identificado esse triângulo simétrico, houve o rompimento lateralizado do triângulo simétrico, então podemos dizer que ele não existe mais, não nos ajudou em nada, esse triângulo simétrico, pelo menos por enquanto, por isso que nós vamos para uma atualização da análise técnica da ação Itaúsa 4, neste dia 27 de abril, agora sim, de uma forma bem mais conservadora, identificamos um retângulo de cor amarela, agora sim, meus amigos, maior conservadorismo na movimentação e na possibilidade de montar uma estratégia técnica, porque este retângulo tem amplitude de 4,5%, não sei se os amigos têm interesse nessa porcentagem na renda variável, nós na maioria das vezes acostumamos a ir buscar alvos muito mais relevantes, mas de fato é uma operação para swing trade curtinho, de repente dentro de uma semana pega muito bem 4,5% no nosso bolso, para isso a indicação de compra é claro, é em R$9,97, ou nos seus arredores, e a venda em R$10,42, ou aos seus arredores, ou mesmo aguardar aqui um pivô de rompimento, para faturar mais que 4,5%, lembrando que 4,5% é um ganho potencial estimado se formos operar dentro deste retângulo aqui, e também lembrando para os novatos do canal Milhão que nós aqui não indicamos compra nem venda de ativos, apenas estamos fazendo uma análise técnica do ativo, é claro que a decisão é tua, meu amigo do milhão, e detalhes para vocês, um papel que está lateralizando, chama pouca atenção, volume está nos últimos dias bem equilibrado, e a mesma coisa acontece com o OBV, mas agora eu quero ir para outros indicadores, que de repente tem alguma informação relevante para nós, ok? Então a informação com relação à análise gráfica é esta, no eventual rompimento para cima ou para baixo, não se esqueçam da replicação da amplitude do retângulo de cor amarela, no valor de 45 centavos para cima, e 45 centavos para baixo, ok? Vamos para o índice de força relativa, IFR neste momento apontado para baixo, mas não podemos afirmar nada por ele por enquanto, porque topos e fundos na mesma altura, ele está lateralizado em congruência com a movimentação de preços, neste momento não nos ajuda, a gente vai para momentum de 10 períodos, que é ótimo para indicação tanto de divergência no swing trade curtinho, como também sinais de entrada, estamos curiosos por analisar o momentum em ITSA4. O momentum no dia 27 de abril é um tanto quanto interessante, apesar de estar apontando para baixo, não tem sinal de entrada por enquanto por ele, nós podemos perceber que desde o dia 1º de abril, que nós demarcamos aqui com esta linha preta tracejada, nós podemos identificar aqui uma possibilidade de divergência entre o indicador e a movimentação de preços, estou demarcando aqui com esta linha laranja, então é claro que requer confirmação, mas de toda forma é bom ficarmos espertos, porque enquanto o preço lateraliza, vejam só que os fechamentos do dia 1º de abril e o fechamento de hoje é praticamente na mesma altura, enquanto o momentum de 10 períodos, ele está fazendo um movimento ascendente em sua média, um tanto quanto interessante, vale a pena sim continuar o monitoramento, por enquanto não tem sinal de entrada por ele, também a gente vai agora direto para estocástico, porque é claro que não tem sentido nenhum analisarmos o MACD em ITSA4 no dia de hoje, em função da lateralização dos preços, MACD não vai nos mostrar muita coisa. Então amigos, vejam só, a movimentação dos preços de ITSA4 é lateralizada, porém o indicador estocástico mandou o seu sinal de entrada no dia 12 de abril, que foi bem nesse candle verde aqui, quem entrou por ele está posicionado, está empatando praticamente, porque o preço de fechamento daqui a pouco vai ficar muito próximo do preço de abertura, ok? Então ou está empatando esse amigo que entrou pelo estocástico em ITSA4, ou mesmo está momentaneamente perdendo uma pequena porcentagem ínfima, eu diria para você, por volta de 0,5%, mas tem que se assinalar esse fato. Vamos continuar verificando ITSA4 no decorrer da semana, porque hoje foi dada uma notícia importante da empresa e o indicador estocástico mandou um sinal de entrada e este indicador é potente, ele não é de brincar não, na maior parte das vezes que manda sinal de entrada, como foi aqui, no dia 2 de março e um belo de um sinal de saída no dia 23 de março, ele costuma pôr dinheiro na mão dos investidores, de swing trade, então muita atenção com o estocástico para os amigos que entraram, ok? Não tem sinal de nova entrada, apesar da boa notícia de hoje, os indicadores que nós analisamos não demonstram sinal de entrada em ITSA4, é isso que fica no vídeo de hoje. Então, às vezes os indicadores nos mandam sinais de entrada, outras nos mandam sinais de saída e outras eles nos mantêm fora da ação e às vezes na bolsa de valores é melhor ficar de fora do que perder dinheiro. Aqui no Canal Milhão prezamos pela cultura da proteção de capital acima de tudo, então, no viés de lateralização é claro que não tem sinal de entrada. Abraço, amigos, se não são inscritos no canal e ficaram até agora, inscrevam-se, ativem o sininho de notificações, postem nos comentários, se vocês entraram pelo estocástico e até a próxima, tchau! Tchau!